Acerca das sanções disciplinares elencadas na Lei Complementar nº 840-2011, julgue o item a seguir. Não há necessidade de previsão legal para se aplicar uma sanção disciplinar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 195. Parágrafo único. As sanções disciplinares são aplicadas às infrações disciplinares tipificadas em lei.